Agora, essa moda bruta, São Zalto Center, especial modão. Naquele estradão deserto, uma boiada de cia, pras bandas do Araguaia, pra fazer a travessia. As músicas que faziam e fazem sucesso até hoje, São Zalto Center, Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz, e encontrar a minha estrela perdida. São Zalto Center, suspensão, freios, revisão em geral, aumento de potência. Venha fazer o remapeamento do seu veículo conosco. Oficina autorizada, Esfi Chips, em Ouro Preto do Oeste. Siga nosso Instagram, arroba Souza Auto Center dois mil e vinte e dois. Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana, para eu cair nos braços da minha paixão goiana. A ideia é sua. A produção é dele. DJ Robson Caetano. DJ Robson Caetano. Ainda doce. Ainda doce. Souza Auto Center. Souza Auto Center. Eu sei que se você estiver me ouvindo, vai entender que uma mesma história tem sempre duas versões. Essa é a minha. Alô galera do rodeio, aqui quem fala é o Almir Câmara. A mixagem em cima da pinta, DJ Robson Caetano. Coetano Caetano. Coetano. 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 Novamente crises, tudo se acabou. Marcas que o tempo não curou. O filme está rodando, quanto insensatez. Voltamos ao passado outra vez. Eu me perdi, foi por orgulho, não fui te procurar Eu me perdi, o coração a gritar, mil vezes pede pra voltar Sei que não é fácil, ter que aceitar, que o orgulho faz um homem errar Em meu pensamento a luz se fez, nisso estou de volta outra vez Eu me perdi, foi por orgulho, não fui te procurar Eu me perdi, o coração a gritar, mil vezes pede pra voltar Eu me perdi, foi por orgulho, não fui te procurar Eu me perdi, o coração a gritar, mil vezes pede pra voltar Eu me perdi, eu me perdi, foi por orgulho, não fui te procurar Eu me perdi, o coração a gritar, mil vezes pede pra voltar Eu me perdi, eu me perdi Naquele estradão deserto, uma boiada de cia Pras bandas do araguaia, pra fazer a travessia O capataz era um velho, de muita sabedoria As ordens eram severas, e a apionada obedecia O ponteiro moço novo, muito desembaraçado Mas era a primeira viagem que fazia nesses lados Não conhecia os tormentos, não conhecia os tormentos Do araguaia famado, não sabia que as viranhas Era um perigo danado Ao chegarem na barranca, disse o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água, deu a ordem ao ponteiro Enquanto as viranhas comem, temos que passar ligeiro Toque logo este boi velho, que vale pouco dinheiro Era um boi de aspa grande, já ruído pelos anos O coitado não sabia do seu destino tirano Sangrando por ferroadas, no araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas, e o boi foram devorando E aí que eu me refiro? DJ Robson Caetano Aí eu digo whisky Enquanto o pobre boi velho ia sendo devorado A boiada foi nadando e saiu do outro lado Naquelas verdes pastagem, tudo estava sossegado Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro revoltado, disse que barbaridade Sacrificar um boi velho, pra que esta crueldade Respondeu o boiadeiro, aprenda esta verdade Que Jesus também morreu Pra salvar a humanidade Sousa Auto Center Ouro Preto do Oeste, Rondônia Piscopar! Pachorro latiu, voa prevenir Ladrão de mulher daí Quem tiver mulher bonita, prepare as armas que tem Cachorro latiu de noite, ladrão de mulher lá em vez Namora, mulher caçada, é ser muito atrevido Dá uma olhada nela e quatro, cinco no marido Será que ele não tem medo da bala do trinta no pé do ouvido? Esse corpinho teu aguenta dançar essa ainda? Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Alô galera, aqui quem fala é Gladysson Rodrigues DJ Gobson Caetano Aqui é a Roseta É Hidráulica! Muita moça me namora, pensa que eu tenho dinheiro Mas dinheiro eu não tenho, mas sou um rapaz faceiro Apesar de eu ser casado, eu pulo o cordo, eu sou sorteiro E aí Apesar de eu ser casado, eu sou um rapaz Aplausos O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer? Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com uma riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Dias que ainda te posso ajudar DJ Robson Caetano Vai com Deus Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um peito magoado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Crenhas que ainda te posso ajudar Eram dois amigos inseparáveis Eram dois amigos Lutando pela vida e o pão Levando um sonho de cidade em cidade De serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia a prestação Se realizava o sonho finalmente O empregado Passa a ser patrão Pode acender o cigarro com o trem Vai ferver de novo As viagens eram intermináveis De cansaço de cansaço De cansaço de poeira e chão E um dos amigos Do recém casado Ia ser pai Ia ser pai do primeiro varão Com alegria E a vinhão pela estrada Não vendo Não vendo a hora de chegar Eu caminhoneiro Eu disse ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino Eu vou lhe dar meu amor Eu vou lhe dar meu amor E o sonho De um caminhoneiro Com a morte do companheiro A saudade A saudade vai chegar Aqueles bons E velhos tempos E velhos tempos Nunca mais Irão voltar Mas o destino Mas o destino Cruel E traiçoeiro Marcou a hora E o lugar A chuva fina E a pista molhada Com a carreta Foram se chocar Mas como todos Tem a sua sina Uma morte não levou E agonizante E agonizante Nos braços do amigo Diz Vá conhecer meu filho Porque eu não vou Souza Auto Center Ouro Preto do Oeste Rondônia Aô potência E contar um certo caso Que eu achei muito engraçado Diz que foi em Uberaba Que este fato Foi cedado Numa estrada Boiadeira Um peão Vinha cansado Seu burro Tordia o negro De suor Tava moiado Naquela estradinha Estreita Barranco De lado a lado Tendo Tendo Cortava chão Naquele Passou Picado Ajeita na praia Lance A boiada Boiada Surgiu atrás do peão Homem rico Importante Ele vinha dirigindo Um catilaque possante Pediu caminho pro peão Num gesto deselegante Tocando a mão na buzina E buzinava a todo instante O peão apertava o burro Pra ele correr bastante Mas só pôde Dar passagem num desvio Bem adiante DJ Robson Caetano O Brasil para E a roceta pega O ricassu falou pro peão Mas palavra mal criada Não quero ninguém na frente Quando eu dou uma buzinada Meu carro tem cem cavalos E é de marca famada Você nesse burro velho Pensa que é dono da estrada Passando o carro na frente Ele deu uma acelerada Encheu o peão de poeira E saiu Dando risada O ricassu todo garboso Naquele carro macio Correndo a cem por hora Naquela estrada sumiu Mais adiante Numa baixada Onde tinha um desvio O seu carro derrapou E da estrada saiu Ele todo apavorado Quis brecar e não conseguiu E o carro E os governados Foi parar Dentro do rio Dali uma meia hora Lá vinha vindo o peão Ao ver o carro Dentro d'água Sorriu de satisfação Chegando perto do ricaço Montado no seu burrão Fez o burro corcoviar Levantando um poeirão E perguntou pro milionário Num jeito de gozação Funcionou O senhor Tá dando água Pra sua Tropa Patrão Aí é Roseta Sansa Auto Center Especial Modo Focando o crinho De sangue Na veia Vergonha Na cara E bastante opinião A filha Mais nova De um fazendeiro Ele namorava Com boa intenção O velho cismou De pedir o romance Num gesto severo Chamou atenção Você não passa de um pé rapado No outro dia No outro dia fugiu Com a menina Os dois foram viver Nos confins do sertão Ombro a ombro Eles trabalhavam A noite Dormia Num velho galpão A menina A menina A menina dormia A menina dormia na cama E o caboclinho Dormia no chão Foi a primeira vez na história Que uma rolinha teve glória Ser protegida por um gavião O caboclinho O caboclinho De fibra e talento Enfrentando o garimpo Trabalho cruel Sol a sol A procura do ouro Sem ver pela frente O azul do céu Respeitando a menina Que amava O caboclo Fez um bonito papel Tão pertinho Da fonte do amor Morrendo de sede Por ser tão fiel Ele foi um gavião Sem asa Com a menina Dentro de casa Bem distante Da lua de mel DJ Robson Caetano Aino doce Aino doce De volta pra casa Do velho Disse o caboclinho Sem temer castigo Rudei sua filha Com boa intenção Pra cumprir meu dever Voltei como amigo Que é do homem O bicho não come Sua filha Nasceu pra se casar Comigo Já não sou mais Um pé de chinelo Posso dar pra ela O melhor dos abrigos Dois anos A luta foi dura Mas ela voltou Virgem pura Do meu lado Não correu perigo O velho Muito arrependido Abraçou sua filha Pedindo perdão Pro mocinho Ele foi dizendo Entre eu e você Acabou o paredão Seu talento e moral Foi a flecha Que fez meu orgulho Tombar sobre o chão Minha filha Vai ser a rainha Lá no seu castelo Em eterna união E você Já não tem uma água Foi homem Até debaixo d'água Vai ser o genro Do meu coração Seus Autocenters Seus Autocenters O barraco vem a sobrar Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Em Trindade conheci Um encanto de menina Nascida em Goiatuba Criada em Pontalina Ao me apaixonar por ela Foi grande meu desengano Querido pela saudade Procurei em todas as cidades Do Centro-Oeste e Goiânia DJ Robson Caetano O Brasil para E a Roseta pega Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Procurei minha paixão Naquele Itaitajá Em Mineiros e Caçu Bom Jesus e Icorá Rio Verde e Jatair Do Verlândia e Caia Pônia Do Saudoso Paulo Lopes Santa Helena e Quirinópolis Aragaças e Britânia Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Procurei em Agoré Em Itagumã passei Em Jussara ouvi notícias Dos olhos que eu adorei Em Bom Jardim terminou O meu roteiro tirano E voltei pra Itumbiara Trazendo a joia Trazendo a joia mais cara Do Centro-Oeste goiano Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana São os Autocenters Ouro Preto do Oeste Rondônia Segura Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Traga o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te amo Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Esse corpinho tem um bueta dançar essa ainda? Vai lá! Ô, 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 ô Eita! DJ Robson Caetano, vixi! Aí é bonito, é! Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros prazos Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Que tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Seus Autocenters Seus Autocenters Psicopa Você vai rir Quando eu perdi Pra me fazer Mais um favor Deixou sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu fijo Que acredito no seu coração Conto uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou Um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta ser sorriso pra viver feliz Só um beijo E nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto paz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Aí é Rosetta Pode acender o cigarro Que o trem Vai ferver de novo Alô DJ Robson Caetano DJ Robson Caetano Diante do Piracar Não é o criador dessa vida Pega no brejo Sai da chuva Mente que eu fijo Que acredito no seu coração Conto uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou Um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta ser sorriso pra viver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto paz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto paz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto paz Seus Autocenters Seus Autocenters Seus Autocenters Seus Autocenters Seus Autocenters Ah como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir mas não dá pra esconder Eu sonhei Pode acender o cigarro com o trem Vai ferver de novo De novo De novo Provem teu beijo Mago em minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Faço tempo eu não esqueço de te amar Aí é Roseta E aí que eu me refiro? DJ Robson Caetano Aí eu digo isso O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir mas não dá pra esconder Eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provem teu beijo Mago em minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Se nega a aceitar Faço tempo eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão Pensei que fosse mais forte que esse amor Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Te amar Faço tempo eu não esqueço de te amar Faço tempo eu não esqueço de te amar Sousa Auto Center Especial Modão Na fazenda que eu nasci Vovô era retireiro Em criança eu ajudava a prender o gado leiteiro Um dia de manhã cedo Veja só que desespero Tinha um bezerro duende E a ordem do fazendeiro Mate já este animal E desinfete o mangueiro Se essa doença espalhar Poderá contaminar O meu rebanho Eu notei que meu avô ficou bastante abatido Por ter que sacrificar o animal recém-nascido Nas lágrimas dos seus olhos Nas lágrimas dos seus olhos Eu entendi seu pedido Pus o bichinho nos braços Levei pra casa escondido Com ervas e benzimentos Seu caso foi resolvido Com carinho eu lhe tratava E o leite que o patrão dava Com ele era dividir Psicopa Quando o fazendeiro soube Chamou o meu avôzinho Disse você foi teimoso Não matando o bezerrinho Vai deixar minha fazenda Amanhã logo cedinho Aquilo feriu vovô Como uma chaga de espinho Mas há sempre alguém no mundo Que nos dá algum carinho E sem grande sacrifício Vovô arranja o serviço Ali num sítio vizinho AJ Robson Caetano Em pouco tempo o bezerro Já era um boeirado Bonito, forte, troncudo Mansinho e muito ensinado Automóvel do atoleiro Ele tirava os punhados Por isso na redondeza Ficou bastante afamado Até que um dia a noitinha Um homem desesperado Gritou pedindo socorro Seu carro caiu no morro Seu filho estava aprensado Pega no breu, pega no breu Joga lá! O carro da ribanceira O boi conseguiu tirar O menino estava vivo Seu pai disse a solução Qualquer que seja a quantia Esse boi eu vou comprar Eu disse ele não tem preço A razão vou explicar A bondade do vovô Veio seu filho salvar Esse nelore valente É o bezerrinho doente Que o senhor mandou matar Sousa Auto Center Ouro Preto do Oeste Rondônia Procure conter seus impulsos Não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto Há muita gente por perto E alguém pode notar Seu desejo por mim Procure ser mais discreta Mantendo a distância Que separa a gente Ninguém aqui Ninguém aqui pode saber Que entre eu e você Existe amor ardente Desde que a hora marcada Nos põe na estrada Nos põe na estrada Do mesmo desejo Corte pra mim Corte pra mim Corte pra mim Os seus beijos Corte pra mim Os seus beijos Corte pra mim Esfaxe seus olhos Vivendo esse amor Tão gostoso Por dele batida Hoje é o meu dia Hoje é nosso dia Hoje é o meu dia Hoje é nosso dia Viva Minimina Narinya Meu pai Hoje é um seus beijos Corte pra mim Horro veggies Jesus Mas quem éve inhabited Mil Dumas Covó Senhor Viva Acordou Evangelner Grida Ver Corvo bonito, voar no infinito do meu pensamento Tenho tanto amor guardado pra viver com você Nosso grande momento Amanhã será o nosso dia Te quero inteirinha na hora marcada Eu quero ver você, minha estrela Brilhar no meu céu até de madrugada Deixe que a hora marcada Nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desfaz seus olhos viver desse amor Tão gostoso por ter empatia Hoje é o meu dia Hoje é nosso dia Hoje é o meu dia Hoje é nosso dia Hoje é o meu dia Hoje é nosso dia São os autos sem ter São os autos sem ser Pode acender o cigarro do trem Vai ferver de novo São os autos sem ter especial modão É lá no rancho do vale Bem distante da cidade Que mora felicidade É lá no rancho do vale Bem distante da cidade Que mora felicidade Meu rancho é meu mundo de alegria Onde vivo a minha vida Com viola e cantoria Quando estou longe do rancho Quase morro de saudade Quando chego no rancho Quando chego no meu rancho É só Só felicidade Só felicidade Bem distante da cidade Bem distante da cidade Que mora felicidade Meu rancho é meu rancho Meu rancho é o reino encantado É meu mundo de beleza Lá no vale do Rio Grande Afogo minha tristeza Deus pra mim foi bom demais Adeus eu tiro o chapéu Deus me deu aqui na terra O meu pedaço de céu É lá no rancho é meu rancho Bem distante da cidade Que mora felicidade É lá no rancho do vale Bem distante da cidade Que mora felicidade É lá no rancho que mora felicidade Que mora felicidade Legenda Adriana Zanotto